Então, cá estamos nós, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos a ouvir, certo? Muito bem. Então, antes de mais, quero dar as boas noites a todos. Hoje realmente vamos aqui falar mais uma vez sobre aqui este famosinho produto que aqui está dentro deste envelope, mais propriamente os peços de ativação das nossas células terminais da empresa LifeWave. Mas para quem não me conhece, o meu nome é Carla Antunes, eu tenho 42 anos, vivo em Sintra e é com muito orgulho que hoje serei a vossa anfitriã da noite. Então, antes de mais, como eu estava a dizer, quero dar a voz aos novos que estão cá hoje pela primeira vez, porque foram convidados por um amigo, por um conhecido, por alguém que se preocupa com vocês e que tem uma coisa ótima que é para ele e também, quem sabe, também poderá ser uma oportunidade para vocês, tanto a nível financeiro como a nível de saúde. Portanto, agradeçam à pessoa que os convidou para estar aqui neste Zoom, quer dizer que essa pessoa se preocupa com vocês. Então, durante os próximos 30 minutos, portanto, vai ser uma conferência, uma reunião bastante rápida, não saiam daqui do ecrã do computador ou do telemóvel, onde queiram ouvir esta conferência. Mas nos próximos 30 minutos, nós vamos aqui ouvir depoimentos, testemunhos de resultados realmente impressionantes com o uso deste produto que aqui está adentro. Vamos falar de uma forma geral como é que o penso, como é que a ciência que está por trás deste produto funciona e também, claro que sim, se houver interesse da vossa parte, em como é que vocês podem adquirir este produto ou um desconto maravilhoso, não é o que é que não adora? Descontos e promoções. Então, continuando, falando um bocadinho agora da empresa, como já disse há pouco, a LifeWave, David Schmitz é a pessoa que descobriu esta tecnologia deste produto. Ele também é o CEO da empresa e é o fundador da LifeWave. Ele é um homem visionário e realmente viu no futuro da medicina regenerativa há mais de 10 anos atrás, quando ele começou a investigar a ciência das células estaminais. O que é que já ouviu falar em células estaminais? Quem, 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 quem? Nomeadamente as mães, quando deram à luz, toda a gente já ouviu falar de células estaminais, mas mais à frente eu já vou falar um bocadinho mais sobre o que é que eu estou aqui a falar. Então, em 2019, ele lançou o primeiro penso de ativação de células estaminais, que foi este famoso X39, e este produto ele é o único, ele é exclusivo, ele é patenteado, mas mais à frente eu também já vou explicar como é que ele funciona. Mas, como eu disse, antes de começarmos, agora eu gosto de começar com os depoimentos das pessoas que já estão a usar os produtos, e então só antes de passar aqui aos resultados, eu queria só fazer aqui um disclaimer e voltar a relembrar que nós não somos profissionais de saúde e que todas as informações que aqui são mencionadas não se destinam a diagnosticar, a tratar, a curar ou a prevenir qualquer tipo de doença, está bem? Muito bem. Então agora eu estou aqui a olhar aqui para as vossas carinhas, vou esperar aqui algumas pessoas para darem os resultados, nada melhor que sabermos como é que as pessoas estão a sentir, para depois mais tarde então virmos a conhecer a tecnologia do produto. e eu estou aqui a ver aqui as vossas caras, deixa-me ver com o que é que eu vou começar aqui por chamar, deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ver, já está aqui a olhar para a minha Lúcia. Deixa-me lá ver se o Jerónimo está com um pouco de internet, acho eu. Eu vou pedir aqui ao Jerónimo se ele consegue falar, se ele não conseguir nós passamos aqui ao Lúcia. Jerónimo, queres-nos contar então, consegues falar Jerónimo? Jerónimo, é porque... Oi? Tens que ligar o som. Já liguei, estamos a ouvir? Estamos a ouvir, lindamente. Consegues ouvir o Jerónimo? Eu não vou ligar o vídeo porque estou aqui só com um tracinho de internet, estou aqui no Alentejo. Mas estamos a ver aqui a tua fotografia de cabelo branco, que eu sei que este cabelo agora já não está assim tão branco, mas eu quero que tu descontes sempre. Não, Jerónimo, há quanto tempo é que tu estás a usar este produtinho que eu tenho aqui na minha mão e quais foram os resultados que tu tiveste? Conta-nos lá. Então é assim, eu comecei a usar os produtos aproximadamente dois meses e poucos dias e tive três resultados mais visíveis com os produtos e algumas pessoas também da minha família e amigos também já tiveram resultados. No meu caso, o primeiro resultado que eu senti foi muita energia, eu ando muito de bicicleta e faço muito esporte. E quando vou andar de bicicleta, nomeadamente a subir, custa um bocadinho mais. E desde que comecei a usar os produtos, logo desde o primeiro dia, eu senti uma diferença muito grande a pedalar nas subidas. Parece que não me cansava e naquele dia, normalmente ando uma hora, uma hora e meia, naquele dia já passava duas horas e tal e estava ainda a pedalar e estava frio e contente. Portanto, isso foi uma das razões. Energia, isso com todas as pessoas é quase ideal. Depois, eu comecei, continuei a usar os produtos e há um mês, mais ou menos, estive na cama, a virar-me na cama, dei-se um jeito nas costas e acordei com o pescoço e tinha uma dor nas costas e depois fui meter o adesivo à prova. Emitei o adesivo e aliviou a dor, mas não passou. Então, portanto, eu também percebi, eu estava assim no espelho e a Antónia disse mas isso está extrusivo e estava realmente com qualquer coisa aqui fora do sítio. Então, fui ao osteopato, ele me deu-me lá, deu-me lá uns esticões e me deu-me aquilo no sítio. Voltei a colocar o adesivo, voltei a colocar, não, que não tinha tirado, sei, de 12 em 12 horas e dois dias depois estava fino, já não havia dor e estava impecável. Portanto, aquilo foi ao sítio e, obviamente, quando vai ao sítio fica sempre um bocado de dor, mas depois com o adesivo foi muito rápido. Entretanto, esta foi outra situação. Outra situação foi a do pé. Quando foi o sol da Caparica eu andei muito, muito a pé porque não há ali lugares para estacionar junto à minha casa e então deixámos o carro, íamos para a praia a pé, íamos para o sol da Caparica a pé, vinhamos para casa, andei muito. E apareceu-me uma dor aqui no pé, no tendão de esforço de andar muito a pé. E lá está, eu meti o adesivo, mas tinha o adesivo ou na parte de baixo, abaixo do umbigo ou nas costas. Depois, tinha ouvido o Mário a dizer que tinha metido o adesivo, tirou-me um sítio, vou meter-me um sítio onde estava a doer e foi isso que eu fiz, meti diretamente no pé e, pronto, no dia a seguir, no fim de dois dias, aquela dor, portanto, no dia a seguir desapareceu-me logo, desapareceu-me logo, ficou a doer menos um bocadinho, no outro dia desapareceu-me e agora já não me dói, está normal. Esse, agora, o meio fenomenal, o outro dia estava na casa de um amigo meu e ele disse-me assim, uma coisa, estás a ficar com cabelos pretos? E eu, cabelos pretos? Deve estar a fazer conclusão. Não, não, então está a aparecer aqui cabelos pretos? Tudo bem. No dia a seguir, eu estava a fazer a barba, fui buscar os óculos, porque na hora hora, quando faço a barba, não meto os óculos. E fui, estava a fazer a barba, fui ver, realmente, começaram a aparecer muitos cabelos, mais cabelos pretos. E eu tirei uma fotografia, até enviei para o grupo. Sim, é verdade. E agora, no outro dia, e para reforçar, porque agora há três dias atrás, eu fui cortar o cabelo. E assim, sem querer, disse assim à minha cabelera, então um amigo meu disse-me que eu estou com mais cabelos pretos. É verdade, Sr. Geronimo, você está com mais cabelos pretos. E eu disse, se calhar há alguma coisa que eu estou a comer. E ela, pois não sei, mas você está com mais cabelos pretos. E depois disse, você está a ver esse adesivozinho que eu tenho aí nas costas, no pescoço, e nesse dia ele veio aqui atrás. Tem a ver com isso. É um produto que faz... regenerar o nosso organismo. Pronto, ela ficou contente. O cabelareira reparou nisso. Pronto, basicamente estes são os meus resultados. e estou a usar. O meu sogro, que está há três dias connosco, vinha com uma dor no ombro, meteu o adesivo, ele viu logo a dor. Portanto, há certas... A energia e a dor é imediata. Obviamente, depois a Carla vai falar aqui um bocadinho mais sobre os produtos, para perceber... Obrigada, Geronimo. Quem não conhece o Geronimo... Mais tempo. É verdade. Quem não conhece o Geronimo, é verdade. Portanto, o Geronimo tem o cabelo... Eu já conheço o Geronimo há muitos anos, e há muitos anos que eu tenho o cabelo praticamente completamente branco. Atenção, que essa fotografia... Essa fotografia que está aqui, essa fotografia que eu tenho aqui no Zoom, por acaso já tem... Foi quando nós... Sabe onde é que foi tirada esta fotografia? Lá no restaurante dos Estados Unidos, quando estávamos lá em Orlando. Epa! Portanto, esta fotografia já tem 2, 5 anos. Pois. Portanto, mesmo assim, aqui agora tem o cabelo mais branco que este. Está aqui. Ok. Obrigada, Geronimo. Obrigada. 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 O resultado é realmente incrível. Eu sei que esse gerou há muitos anos, e é realmente incrível. Ok. Então, como vocês viram, os resultados do Geronimo não são os únicos. Temos imensos resultados dentro da nossa equipa. E eu estou a ver aqui o Abel. O Abel está na Suíça, e eu gostava que o Abel também foi das primeiras pessoas, logo começou a usar os produtos ao mesmo tempo que o Geronimo, ao mesmo tempo que eu. E eu gostava que o Abel desse aqui o resultado dele. Abel, consegues ativar o teu som? Já está. É isso? Estamos a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Abel, então, como é que tem estado? Tem estado muito bem. Já partilhei com todos vós. A partir do momento que comecei a utilizar os celos, o X39, ao fim dos dias, aqui na Suíça tem muito pólen. Eu tenho asma. É de sentir sempre eterno na vida, porque não tem cura, mas tem alívio. E quando não é com medicação, por exemplo, tem que ser com água do mar, ou tudo mais, para haver um alívio na parte de alergia. Óbvio que aqui na Suíça não temos o mar tão perto quanto isso, mas com os celos, ao fim de dois dias, notei que eu tinha sempre perspetuação, estava sempre com tosse, com algo de tosse incómoda. E ao fim de dois dias, não tinha tosse. Ao fim de três dias, desapareceu uma dor que eu tinha há mais de 22 anos, derivado de um acidente de mota. Tinha uma dor no ombro que os médicos fizeram a ressonância magnética, mas não encontraram nada de relevante. Mas o que é certo é que a dor nunca me deixou durante estes 22 anos. Utilizei vários cremes, voltarei-nos e tudo mais, outras medicações que tirava a dor, mas a dor voltava. Uma dor mínima, uma dor chata, que com este pênis, em três dias, simplesmente desapareceu. Ao fim de sete dias, notei que tinha perdido dois quilos. Para além disso, notei uma unha que eu tinha no pé que estava estragada. Eu já partilhei aqui no grupo também a evolução. Notei que estava, ela estava toda amarela, toda desfeita. E notei que estava a aparecer um bocadinho de rosa. E então, como notei essa diferença, tirei a primeira fotografia. Ao fim do mês, voltei a tirar outra fotografia. Como vocês veem, mais de metade da unha já está rosa. Já consigo até cortar a unha, normalmente, como todas as outras. É uma coisa que eu não estava à espera. Outra situação. Ao fim do mês, já tinha perdido sete quilos. Atualmente, já perdi oito quilos e meio. Estou super feliz com este produto, o qual já levei para os meus pais em Portugal. Eu estou super contente. A minha mãe é diabética. O meu pai sofre muito de ácido úrico e muitas dores nas costas e tudo mais. Eu estou super contente. O meu pai, aliás, o meu pai só me pedia quando tinha dores. Aquilo que tirava a dor automaticamente, ele deixava de ter. Disse, não, pai, pode utilizar todos os vídeos se não faz mal o mundo. Mas, para ver o poder deste produto, porque eu ia dizer um medicamento, mas estou a dizer, estava, ia dizer errado, porque isto não é um medicamento. Isto é um produto que ajuda que o nosso organismo se auto-regenere. Obrigado, Carla, obrigado, Mário, por me ter apresentado este produto, porque ajuda ao meu bem-estar, ao bem-estar de quem me rodeia, por todas as pessoas que eu conhecer. Eu vou apresentar este produto e vou-lhes mostrar que isto existe, que esta, essa é a nossa responsabilidade, mostrar ao mundo que este produto existe. Depois o resto logo se verá. É verdade, beijinhos a todos. Obrigada, Abel, é rato incrível, eu não canso de ouvir os resultados todos os dias, pessoas novas a dizerem-me que se sentem assado, porque realmente em tantos anos que eu trabalho na indústria da saúde e do bem-estar, nunca tinha visto nada tão potente, tão potente como este produtinho que está aqui dentro desta embalagem. Obrigada, Abel. Então, vou só chamar mais uma pessoa para dar aqui o resultado, vou ter que ter aqui o Fernando. Fernando, está tudo bem? Vou pedir aqui para o Fernando ativar o som, o Fernando também vai ser a primeira vez que ele vai falar connosco. O Fernando, eu recordo-me que ele também foi logo das pessoas que começou logo também no início a usar o Penso, mas eu gostava que ele partilhasse connosco. Fernando, há quanto tempo estás a usar o produto e o que é que tem sentido? Olá, olá, boa noite. Pronto, nós realmente nós começámos portanto, por vossa indicação, foi quando foi a feira em Ponte Lima, mas rumo a minha esposa é que tinha maior problema por causa da Anca, ou seja, eu passei-lhe a pasta e não comecei logo a tomar, portanto, tomei daqueles dois dias, mas depois dois a tomar era muito medicamento. Não é que tomar, a gente vai ouvir pela primeira vez e pensam que a gente vai comer o Penso, não é que tomar, é para colar o Penso. Para colar, exatamente, para colocar no corpo. e portanto, coloquei-o dois dias, mas depois dei a prioridade à minha esposa. Só que há três semanas tive um problema, ou seja, por causa dos cavalos e mais não sei quanto, andar com o trator, apanhei um resfriado e então a minha esposa lembrou-me-se, olha que tens aí os pensos podes colocar. portanto, eu também tenho um problema de bronquite e quando tenho esse problema eu ponho o resfriado ao fim de dois, três dias, aqui foi numa quarta-feira, ou seja, no domingo comecei a colocar o Penso e ao fim de dois, três dias, se não colocasse nada tinha que levar antibiótico, os bronquios ficam todos inflamados e depois só com o antibiótico. e a verdade é que andei a tomar durante os, portanto, oito dias e estava sempre na expectativa vou precisar de medicamento ou não vou e a verdade é que não necessitei e já lá vai quinze dias nunca tive problemas e portanto, ou seja, depois deixei de tomar por causa da minha esposa e, portanto, no sábado eu, portanto, fiz um bocado de força e tenho uma hernia de escalo e então segunda-feira andava mesmo de marrasco e então eu disse, bem, oh, põe-me aí um penso para ver se isto melhora e a verdade ao fim de dois dias hoje já fui trabalhar como se nada fosse e realmente tira a dor e, portanto, e compensa graças a Deus portanto, estou fiel estou fiel muito bem, Fernando, agora é todos os dias um princípio para as escolas não podemos poupar na saúde não se poupa agora tem que ser agora tem que ser é mesmo obrigado a todos e obrigado por teres apresentado portanto, este programa obrigado, obrigada eu é realmente incrível como as pessoas estavam a dizer é mesmo isso ou seja, nós temos uma coisa como a Bel estava a pouco estava a dizer nós temos uma coisa boa para nós e a nossa obrigação é se é bom para nós é bom para as pessoas que estão à nossa volta e para as pessoas que nós mais gostamos e só depois da pessoa usar é que ela consegue na realidade ter os resultados só mesmo depois de usar claro que há pessoas que têm resultados mais rápidos outras têm resultados a mais a longo prazo mas eu já vou explicar mais como é que funciona então, obrigada a todos por terem partilhado connosco os vossos resultados e neste momento vocês também estão-se a pensar assim mas como é que é possível uma coisinha que ainda não vos mostrei mas vou-vos mostrar como é que é possível esta coisinha tão pequenina estão a ver aqui vão a ver tão pequenina a dar resultados impressionantes pois é então estamos a falar de um penso este penso é não transdérmico o que é que isto quer dizer? quer dizer que não passa nada para a corrente sanguínea ou seja é não invasivo então pergunto a vocês então como é que é possível? então eu vou-vos explicar eu tenho aqui esta parte branca aqui que é a composição que eu penso é aqui que se passa tudo ou seja esta parte aqui branca é composta por uma mistura de nanocristais orgânicos que são cultivados em laboratório e eles quando são aplicados diretamente na nossa pele o que é que ele vai fazer? ele vai reter a luz ou o calor do nosso corpo certo? e a seguir faz o que? posteriormente ele vai estes cristais que tem esta parte branca vão refletir novamente essa energia de volta para o nosso corpo porque nós somos todos energia não é? se nós nos apalparmos se nós nos tocarmos nós estamos quentes e então é assim que funciona portanto através realmente tudo se passa aqui nesta parte branca aliás basta para ser mais fácil vocês entenderem como é que funciona basta nós pensarmos um bocadinho muito parecido com o processo quando nós apanhamos sol certo? quando nós apanhamos tanto calor e apanhamos sol é normal que acho que vocês sabem não é? o nosso corpo ele produz vitamina D o facto de estar em contato com a energia com o nosso corpo portanto é assim que funciona também a nível do penso é tudo a funcionar a nível de energia então estas frequências de energia elas vão estimular um peptídeo que nós temos no nosso corpo que se chama GHK que se persuave este peptídeo vai aumentar a produção das nossas células terminais no nosso corpo portanto é assim que funciona o penso nada vai para a corrente sanguínea tudo funciona através de energia e então com o uso diariamente do penso para vocês terem só uma ideia são de redefinidas mais de 4 mil genes que reparam o nosso DNA vocês têm a imaginar o poder que isto tem é realmente incrível porque este penso aqui este minúsculo penso ele vai ativar o nosso corpo para que ele crie mais células terminais mas células terminais ploripotentes o que é que isto é? são células inteligentes que são capazes de transformar em qualquer célula do nosso corpo uma célula da pele uma célula do coração uma célula dos ossos estão a perceber portanto tem a capacidade de se transformar em qualquer célula que necessita muitas vezes nós usamos o peso devido a alguma dor por exemplo alguma dor no ombro alguma dor no jovem uma perna tal igual como já falaram aqui imensas vezes mas o que acontece as células terminais elas trabalham por prioridade ou seja pode ser que primeiro até vai acontecer que ele vai regenerar algum órgão que está com alguma disfunção e só depois então é que ele vai tratar então daquela tal dor que nós nos queixamos está bem? porque o pênis ele atua de maneira diferente nos nossos diversos organismos porque nós somos todos diferentes não somos iguais então o que uma pessoa pode sentir a outra pode sentir completamente diferente uma pode ter resultados mais rápidos outra pode ter resultados mais lentos nós não sabemos o que é que o pênis faz no nosso corpo o que é certo é que ele realmente funciona e ele funciona através de um processo como já falei aqui da energia que mais concretamente um processo chamado fototerapia ou também há quem o chame de fotobiomodelação que é a alteração metabólica das células então os pênis funcionam principalmente no nosso sistema nervoso no nosso sistema digestivo e também no nosso sistema imunológico para aumentar o nosso sistema imunitário e também é engraçado porque existem muitos estudos publicados e há um deles que é um estudo muito interessante que eu já o li em que ele diz que em seis semanas de uso diário todos os dias deste penso é possível observar que o nosso sistema cardiovascular rejuvenesce dois anos então imaginar o nosso sistema cardiovascular ficar mais jovem dois anos só com seis semanas de uso do produto agora imagina isto a longo prazo outros estudos também foram feitos um bocadinho com mais tempo que em seis meses de uso do penso é possível nós também observarmos as nossas células terminais rejuvenescerem oito anos portanto estou a imaginar então e está aprovado cientificamente que com a continuação deste atualização do penso diariamente também se consiga com que as nossas células terminais regridam até à idade dos 25 anos portanto façam as vossas contas como é que é possível nós conseguirmos fazer com que as nossas células voltem a rejuvenescer e voltem a ficar mais saudáveis de quando elas tinham 25 anos portanto consegue-se chegar até pelo menos aos 25 anos agora é claro para ter estes resultados mais efetivos nós recomendamos o uso deste penso ou deste adesivo como queiram chamar pelo menos um mês por cada 10 anos de vida está bem? portanto façam mais ou menos as contas estou a dar o meu exemplo eu tenho 42 anos certo? se eu preciso de um mês por cada 10 anos de vida então eu vou necessitar de usar pelo menos 4 meses para dar tempo às minhas células de rejuvenescerem e de voltar então à tal idade de quando elas tinham 25 anos e agora perguntam-me vocês então só vais usar durante 4 meses claro Carla e eu digo claro que não não é porque pensei lá se eu vou usar durante 4 meses para consertar tudo o que eu necessito ante o meu corpo assim que eu paro de usar e vocês podem parar de usar como é óbvio mas assim que eu paro de usar o que é que acontece o meu processo de envelhecimento começa não é? tal e qual como todos os dias nós sabemos todos os dias temos mais um dia temos mais umas horas e todos os dias nós estamos a envelhecer certo? então é isso que acontece portanto é óbvio que eu não vou deixar porque eu não quero que o meu processo de envelhecimento comece novamente então é esta tecnologia nós chamamos a reversão de idade está bem? porque não sei se vocês sabem mas a partir dos 35 anos de idade nós perdemos 50% das nossas células terminais e também está comprovado que aos 60 anos de idade perdemos mais de 80% das nossas células terminais e claro que esta é a realidade normal de um processo de envelhecimento está bem? então como é que o último produto é para se usar todos os dias o local é para usar ou atrás do pescoço ou abaixo do umbigo se a pessoa não tiver qualquer tipo de sintoma ou de situação que queira corrigir agora se a pessoa tiver algum problema alguma dor alguma coisa pode colocar o peso diretamente no sítio onde lhe dói no caso do Jerónimo eu estava a falar que lhe doía o pé e então ele pôs o peso diretamente no pé ele é para usar todos os dias durante 12 horas está bem? 12 horas porquê? porque é necessário usar 12 horas para ativar as nossas células terminais e depois 12 horas para elas também se reativarem e o nosso corpo sozinho continuar essa reativação não só com o peso mas também sozinho e continuar para ele ficar preguiçoso está bem? então o recomendado é usar o quê? assim que acorda amanhã coloco o peso ou atrás das costas ou atrás do pescoço até como eu também aqui estão a ver? aqui o meu atrás do pescoço estão a ver? aqui atrás do pescoço ou então embaixo do umbio ou diretamente onde vocês quiserem é muito importante eu coloco sempre o meu peso de manhã ao acordar e à noite antes de ir para a cama eu retiro claro que não tem que ser 12 horas certinhas pode ser um bocadinho mais pode ser um bocadinho menos o que importa é que não vale a pena ter mais 12 horas porque o peso só tem a capacidade de fazer a fototerapia portanto de emitir a tal luz de calor durante 12 horas mais de 12 horas ele já não funciona depois retiro-no e mando-o fora muito importante beber muita água está bem? portanto estamos a falar aqui de energia de ativar as nossas energias no nosso corpo então é muito importante beber muita água para que a energia flua bem no nosso corpo ok? muito bem então agora já ouvimos falar dos diversos benefícios deste produtinho aqui vou-vos falar só um bocadinho da empresa que o comercializa já falei que era a Life Wave que é uma empresa que tem 18 anos na vanguarda da ciência regenerativa no mundo inteiro já existem mais de 90 patentes de estudos publicados e realmente a sua missão é ajudar as pessoas a sentirem-se melhor a parecerem mais jovens e levarem uma vida muito mais feliz então a Life Wave é uma empresa de biotecnologia que utiliza o marketing de rede como modelo de distribuição ao invés dos negócios tradicionais é preferível nós levarmos aqui de boca a boca através do marketing de rede esta foi uma decisão para mim espetacular porque assim todos nós temos acesso a este produto e todos nós podemos participar desta oportunidade que é realmente a Life Wave agora vou-vos falar aqui um bocadinho também porque é que a empresa duplicou as vendas desde 2019 até agora e tudo a ver com este produto que a empresa já tinha outro tipo de pensos não das salas terminais mas outros tipos de pensos a nível dos pontos da acupuntura mas em 2019 quando foi lançado este produto ele foi realmente completamente inovador e ele duplicou as vendas só para vocês terem uma ideia em 2020 a Life Wave faturou 20 milhões de dólares e em 2021 faturou mais de 280 milhões de dólares tanto assim num ano vejam lá a loucura que tem sido e portanto é mesmo isso um dos pontos fortes que a empresa tem é que não temos concorrência porque como eu já disse anteriormente é um produto único é um produto exclusivo só da Life Wave porque ele está patenteado portanto mais ninguém pode copiar esta tecnologia a empresa ela tem nomeadamente Estados Unidos o Japão Taiwan e também na Europa nós somos abastecidos pela Europa e os escritórios na Europa são na Irlanda portanto a empresa está legalmente em mais de 80 países ok então agora estão vocês também a perguntarem se a vocês como acho que todos os nossos nós em dia hoje em dia já vimos que estamos numa grande tendência de mercado e realmente se nós pensarmos um bocadinho todos nós conhecemos alguém ou que está a lutar contra algum tipo de algum problema de saúde ou alguém queira ter mais energia queira que tenha algum tipo de dor ou queira nomeadamente retardar o envelhecimento não é porque até as minhas filhas elas vão envelhecer portanto é o processo normal e toda a gente nasce e toda a gente vai envelhecer e toda a gente vai querer ter mais qualidade de vida ao envelhecer as miúdas e ligou o microfone e satinou numa conferência então como eu estava a dizer temos aqui realmente uma oportunidade para nós partilharmos com outras pessoas porque como eu disse inicialmente se alguém nos convidou para vocês estarem aqui é porque se preocupa com vocês então agora existem várias formas de vocês podem falar que a pessoa que os convidou que ela vai nos dar todas as informações como é que vocês podem usar este produto podem ser um cliente preferencial o que é que é um cliente preferencial a empresa pensa em tudo e um cliente preferencial é uma pessoa que compra o produto com 20% de desconto está bem? portanto e tem uma coisa fantástica que é nós temos 90 dias de uma garantia de devolução portanto ou seja vocês podem usar os produtos todos e se no final os produtos não tiverem resultados não gostarem o que eu acho impossível a empresa é realmente impressionante se vocês preferirem em vez de serem só clientes se quiserem usar os produtos mas também recomendá-lo a outras pessoas tanto comprarem os produtos para poderem fazer venda dos produtos não é? vão ter um desconto maior na aquisição do produto e nós existem alguns pacotes disponíveis que vocês compram com um desconto maior e então temos pacotes que vão desde 125 dólares a 1599 dólares escusado será dizer que eu depois comprei logo o pacote maior porque eu comprei que eles logo começaram a usar os produtos em mim o Mário também começou a usar os meus pais também estus à minha volta começaram todos a usar e eu contei por mim e eu precisava de muito mais produtos então achei que era realmente muito mais vantajoso comprar o pacote maior para ter mais produtos para fazer vendas porque toda a gente à minha volta toda a gente dizia Carla arranja em mim isso Carla onde é que eu posso comprar isso e eu dizia assim tu não podes comprar porque não se vende em lojas este produto vem dos Estados Unidos é de uma empresa americana mas se quiseres podes registrar e podes mandar vir portanto é assim que funciona é realmente incrível portanto falo-me depois com a pessoa que vos convidou para estar nesta formação que eles vão explicar como é que é possível vocês obterem os descontos e os benefícios de cada um deste produto que está aqui nesta embalagem hoje tenho aqui deixa-me ver deixa-me ver se eu encontro aqui está aqui hoje tenho aqui um grande convidado especial que foi a pessoa que me apresentou a Life Wave que é o Steve Merritt e a Gina foi realmente incrível nunca me esqueço do fonema que eles me fizeram a contar que tinham descoberto um produto que realmente eu tinha que experimentar esse produto e eu disse claro que sim são os meus amigos que me estão a recomendar isto eu acredito neles e confio neles e claro que eu quero saber mais e então o que é que eu fiz eu comecei a usar os produtos já conheço o Steve viajinho há muitos anos e comecei logo a usar os produtos comecei logo a sentir-me maravilhosamente bem e comecei a partilhar com outras pessoas mas eu quis saber mais sobre a empresa e então o mês passado eu e o Mário nós estivemos em Orlando nos Estados Unidos fomos a um evento da empresa a uma conferência e então bem se eu já estava entusiasmada se eu já sabia que o produto era maravilhoso quando eu conheci o CEO quando eu vi os médicos quando eu conheci outros líderes da indústria eu fiquei realmente apaixonada por este projeto e claro que sim só podia estar nas mãos dos melhores e o Steve e a Gina são os líderes realmente de uma grande experiência dentro desta indústria e hoje pela primeira vez eu convidei eles para eles estarem aqui conosco a dar uma palavrinha à equipa portanto sintam-se uns abençoados por estarem aqui hoje nesta chamada eles vão falar em inglês o meu inglês é mais ou menos eu para falar com o Steve nós entendemos lindamente mas eu vou tentar fazer aqui uma tradução não é? portanto quem não perceber não importa o que importa é vocês sentindo aqui de coração aquilo que ele vai partilhar connosco então eu vou falar agora aqui um bocadinho em inglês Steve, are you there? can you unmute you? I already introduced you and now if you say some words I will try to translate you I'll do my best I thought Mario was going to translate me that's why I'm laughing you remember one time Mario said no problem Steve I translate you so hey so hey we're so excited to reconnect with all of our Portugal friends and this is a huge and this is a huge huge opportunity that we all have our hands on yes and you know what the greatest thing was we call up our long time friends our special friends Mario and Carla and they yes we want to partner up with you what are you doing and they get so excited and we're excited and it's really going to be grateful for all of everybody on here today and you know the more you hear about what the X39 technology has to offer and how we're unique that nobody else has it the more you start hearing from Mario and Carla and Gina and myself you will start being so excited about what the unlimited possibilities are for all of us sim é como eu estava a dizer também ao pouco ou seja cada vez que nós íamos usando os produtos íamos que pertence com outras pessoas a incrível tecnologia do X39 deste produtos mais entusiasmado nós ficávamos de querer levar isto a outras pessoas sim eles no último ano procuraram muito e pediram muito por uma oportunidade nova para que pudessem ajudar os amigos dele e a equipa dele a terem outro estilo de vida e pediram muito 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 para que tivesse uma oportunidade e encontraram-nos e tal como vocês já ouviram então é este produto que está funciona com uma tecnologia incrível e funciona para toda a gente e tudo resumo é este produto agora a empresa já está há praticamente 19 anos no mercado mas não existe praticamente também está na Europa e também está nos Estados Unidos mas não existe praticamente nada feito ainda e durante todo este tempo ela não foi promovida como uma empresa de marketing de rede quem promovia a empresa eram médicos e eram pessoas da área da saúde e essas pessoas não sabem fazer marketing de rede simplesmente partilhavam apenas o produto e não faziam equipas até 3 e a half months ago e aqui nós estamos 3 meses tudo mudou Steve e a Gina juntaram-se à equipa e bateram todos os recordes just amazing the testimonies that people are getting with this magical little patch e tudo começou por causa dos resultados desde que penso mágico a Gina chama-lhe o Santo Graal e quando they launched the X39 just about 3 years ago the company went from 20 million dollars for about 12 years it was 20 million to 280 million in 2 years sim e foi aquilo que nós também já falámos há pouco que a empresa há 3 anos atrás quando lançou este produto ela estava a faturar 20 milhões portanto teve 12 anos a faturar apenas 20 milhões por ano e quando lançou o X39 há 3 anos atrás duplicou para 280 milhões de faturação por ano all because of this the X39 which is 80% of the sales este produto é responsável por 80% das vendas da empresa só o X39 este so we wanted to let you know that our friend that we were in business with in Monavie is the one we sponsored her she never did a network before she had incredible success she sponsored us in LifeWave and now we're the fastest growing team and all of the entire company and the exciting thing for all of you is that the momentum has already happened so now we have this story 20 million to 280 million our friend Onyx who Carla and Mario got to hang out with and see that she's just as fun as we are and now that both her and Gina and myself have taken the company broke all the records the company's ever had so we know that every one of you can win and succeed with this opportunity I mean since we started we took the company to have the number one country and the entire world is here in America that means it's wide open everywhere what happens normally in network marketing is if when North America is where everybody watches when they see a product in a company winning in North America everybody in Europe and Asia they're all searching to see where who's winning and when they find it it's going to explode everywhere throughout Europe and the fact that the product works so quickly and everybody wants to have their stem cells reactivated at 30 years old I don't know if Carla mentioned this but at 30 years old you have half of your stem cells active and at 60 none of them are active so everyone you talk to wants to get their stem cells activated a lot of our older friends Carla that haven't had a lot of success in networking you can make it smaller but they haven't had a lot of success because most networks all have the same products and they can't really explain it very well because you know you could get it at the store they go around talking to all their friends that are 70 years old and 80 years old that we have a product that we're going to reactivate your own stem cells everybody wants it so now they're all going through the ranks and they haven't been able to do this in any network but here they're going through having so much fun and success And that's what we really wanted was to have all our friends to be able to have and achieve success so we're so excited that everyone is winning Now remember I want you to really focus on helping everyone throughout your community and throughout Portugal but really start thinking about who you know in other countries because it's wide open and this is going to be your chance to really truly have an international business That's probably the biggest thing that Carl and Mario was seeing when they came here to Orlando Convention and they spoke with Claudia who's in charge of Europe that the entire not normal in networking you have all the countries of Europe wide open for all of us to have achieved success so this is a huge opportunity I believe that the Portugal team with Carl and Mario is right now the most serious team of all of LifeWave building in Europe so everyone that puts the effort in and starts patching at least three people every day following up with three people and sponsoring somebody every day or at least sharing in the opportunity they're going to be on our free trip to Greece because you already are the fastest growing team in Europe I believe that everybody on the free trip to Greece is going to be all Portuguese and two Americans So come on with us let's go I will say first of all that every one of us know Mario and he loves to go on to travel and if somebody's willing to pay for him to go on a free trip we know he's going to go so let's go with him now we've had Gene and I have had incredible success and even before when me and Mario and Carlo were winning in the past we were having great success but I will say the people that have the most success with us are the ones that engage early so you're all on the team early let's all engage together and really do what we have to do to be patching as many people as we can every day and getting them their stem cells reactivated so we can all achieve success quickly somebody might say to you when you talk to them oh LifeWave has been here in Europe for 10 years well you can say to them hey our good friends because we're good friends our long time friends Steve and Gina LifeWave has been in America for 19 years and they embarrassed the entire company by hitting the highest rank in 23 days so we know that anyone that gets started right now can have incredible success to O que eu estou a dizer é que se vocês falarem com alguém e essa pessoa vos disser que a LifeWave já está na Europa há 10 anos e porque é que nunca aconteceu nada, vocês disseram que tem tudo a ver com o produto X39 porque nos Estados Unidos a empresa também já está há 19 anos e também não acontecia grande coisa e só começou a acontecer quando grandes líderes se juntaram à equipa que foi o caso do Steve e da Gina que bateram no topo da empresa em 23 dias e portanto o momento está criado e neste momento é que as equipas e os líderes estão a juntar para fazer crescer e grandes equipas e este é o nosso momento. We're excited that it's not a startup company because most startups never really start up. It's a better story to know that they've paid every week for 19 years and we have a 19 year old startup company like no one's doing anything it's wide open for us only people have been putting patches but they haven't been building it to have a successful business so that's what we're going to do. And Gina and I we looked at every company and product and network marketing and there is nothing. And I know Carla now that she's seen what she's seen what we see and Mario that there's nothing like this product that nobody else has. Every other network you can get the products at other networks or at the store. Here you can get it anywhere except for every one of you that's talking to me right now tonight and that's what makes it so special so you really should. I encourage you this is nothing like any other network really put your effort in right now because it's going to be crazy what's going to happen. Yeah. A Gina e o CIVI eles procuraram durante este último ano e eles viram todas as empresas de marketing de rede todos os produtos eles analisaram tudo o que havia no mercado e eles realmente viram que tinham que decidir por uma coisa completamente diferente e quando encontraram este produto viram que era, como já falámos completamente diferenciado e que não há ninguém a promover este produto porque ele é patenteado portanto todos os networkers que têm alguma oportunidade têm coisas completamente diferentes onde ninguém tem nada igual a isto. There's nothing better in network marketing than to have a product-based company but it's very difficult to find a product that really really works and can help when the product works everyone runs to the ranks and has success but that's not easy to find but we found it here with uh with the x39 patch. Sim, não é fácil encontrar uma, todos os produtos são bons, não é, mas não é fácil encontrar um produto diferenciador e com resultados tão rápidos e tão visíveis como este e quando encontramos esse produto é normal que os resultados depois a nível financeiros e nível de ranks toda a gente tenha sucesso porque o produto funciona e o negócio é uma consequência. Ok, a little strategy now. What you want to do when you have a product like this is you've got to be your own mini warehouse. Quando nós temos um produto como este nós devemos ter o nosso próprio mini armazém. because you're going to want to have extra sleeves you know this is a 30-day supply we call it a sleeve so that you can use it to sample with new people so you're putting patches on people and giving them samples. So, o que o consigo recomenda é que nós tínhamos bastante produtos, vocês estão a ver, eu tenho muitos produtos, bastante produtos, tenho aqui uma caixa cheia de produtos. Nós devemos ter o nosso armazém de produtos. Now, I don't suggest giving them a whole sleeve for a sample, I suggest three patches to six patches for samples and you can either put them in envelopes or you can use your own envelope. Just get the patches to your people and make sure you put it on them when you're talking to them. E uma das estratégias, porque por isso é que nós devemos ter o nosso próprio mini-stock de produtos é que nunca nos pode faltar produtos para nós darmos a outras pessoas para ser como amostras. Ou seja, o que o Steve recomenda fazer é, por exemplo, dar três produtos a uma pessoa nova para ela experimentar. Portanto, vocês podem pôr três produtos dentro de um envelope e dar essa pessoa, fazer o seguimento a ela e dizer à pessoa para ela usar todos os dias o produto, porque é normal que ela consiga logo ter resultados. Portanto, nós temos que, o nosso trabalho é pôr três pensos por dia a pessoas novas, diferentes e fazer o acompanhamento a essas pessoas. And set a goal, I mean, it doesn't matter how busy any of us are, we can at least put three patches on or text our website startx39.com to at least three people every day. Once you get in that habit, you can ramp it up a bit. And do, you know, four or five people, but start with three every day. Sim, começar todos os dias com três pessoas novas, ou seja, fazer contatos, mandar mensagens, por exemplo, o site x39.com, mandar para as pessoas mais informações e se elas realmente tiverem interesse em saber mais sobre a tecnologia dos pensos, nós então vamos oferecer então um período experimental de três dias para ela poder usar os produtos. É esse o nosso plano de trabalho diário. Começar com três e depois ir aumentando para mais pessoas por dia. And many of you can just tell your friend, let's just get you signed up, there's a money-back guarantee, let's sign you up, let's get you moving. You don't have to wait for them to get the pass, so you can sign them right up. Sim, e o que nós temos de fazer também é dar aquela garantia da satisfação dos 90 dias, não é? Então escrever logo as pessoas como clientes, ou mesmo como distribuidores, e pô-las logo a usar os produtos também. Não temos de estar à espera que eles recebam os produtos dele, ou que eles tenham resultados. Eu faço isso também aos meus amigos. Now, the other reason why you need to have a lot of stock of the sleeves is because when you sign somebody up, like say Carla signs me up, she has plenty of sleeves to loan me. So if I sign up as a gold, she'll give me two or three sleeves, so I can have one for my wife, one for me, and I'm promoting with the other one. But when I get my order, then I can give her her three sleeves back. Ok, o que ele está a dizer é que nós devemos ter bastantes produtos em stock connosco, por exemplo, vamos imaginar que nós falamos com um amigo nosso e que ele compra um pacote, por exemplo, um pacote gold. O pacote gold traz cinco caixas de pensos, e em vez da pessoa estar à espera de depois da encomenda dela, de chegar a casa e de começar então a usar, nós podemos, por exemplo, logo lhe emprestar dois ou três pacotes dos pensos, para ele começar logo a usar ele e usar a mulher para ter logo resultados, e depois para não receber a encomenda dele, que aqui em Portugal é mais rápido que nos Estados Unidos, quando não receber a encomenda dele, ele depois devolve-me então o produto dele, e é por assim tão importante da gente ter sempre alguns produtos para poder trabalhar mais rápido. Me and Mario do like that. And maybe I sign up as a diamond, she's going to give me six sleeves, you know, and then when I get my 19 sleeves, I give her her six sleeves back. In this case, you don't have to wait for the shipping to come to you. Your team can be growing right away, quickly, because of you. Sim, e quem fala no pacote Gold, fala também no pacote Diamante, que o pacote Diamante são 19, é o pacote maior, é aquele pacote que eu vos falei, dos 1599 dólares, ele vem com 19 embalagens de pensos, e vocês se tiverem, por exemplo, 16 pensos, vocês podem usar a eles, também já para eles começarem a usar, e quando eles receberem os deles, eles depois os devolvem, portanto nós devemos ter sempre alguma quantidade de produtos em casa. Sim, portanto uma das coisas que vocês têm que fazer desde o início é educar as vossas equipas, a irem tentando fazer os upgrades dos kits, para poderem ter produtos disponíveis, para que eles também possam depois fazer a mesma coisa com as equipas deles, não só vocês fazerem com os vossos direitos, mas que eles também vão fazendo upgrade, para terem sempre produto em casa disponível, para poderem também fazer a mesma coisa aos seus donlines, duplicar isto. E as últimas coisas que eu tenho para vos dizer é que sejam consistentes. Eu sei, vocês portugais amigos meus, vocês têm grandes sonhos para a sua família, como nós temos, e deixe esse sonho em frente de vocês, para ficar consistentes. Você sabe, quando você sabe que você tem um sonho, você vai fazer alguma coisa todos os dias para lutar, para conseguir isso. Portanto, eles já vos conhecem alguns de vocês, sabem que vocês têm sonhos, têm objetivos por cumprir, e portanto sejam consistentes, sejam focados para conseguir atingir os vossos objetivos. E make sure that you stay connected, because when you're engaged like this, on like tonight's Zoom, and you're engaged with Carla and Mario, everyone is going to have so much fun doing it together. Sim, e uma das coisas que eu tenho que fazer também é nós estarmos sempre conectados, portanto, eles não estão sempre presentes nestes Zooms que nós fazemos de equipa à quarta-feira, e tragam mais pessoas para estes Zooms, e para não perdermos a consistência, e cada vez temos a duplicar mais o número de pessoas. The last thing I want to tell you, which is the most exciting, a última coisa que eu tenho para dizer é a mais entusiasmante, Even though this is a networking company, it's not really like a networking company, because everyone you talk to wants to get their stem cells reactivated. Nobody says no, it's totally different than a networking company. Apesar disto ser uma empresa de network marketing, isto parece que não é uma empresa de network marketing, porque o normal é sempre que vocês falam com alguém, e é verdade, isto realmente é verdade, e há 18 anos que eu tenho de experiência, é mesmo verdade, sempre que vocês falam a alguém sobre este produto, toda a gente quer, e isto não é normal, toda a gente querer este produto. Normal networking, you're promoting shampoo or skin care or weight loss, and they can get it at the store, so they easy can say, no, 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 no. Oh, yes, okay? Then no, 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 no. All right? But here, everyone you're talking to wants their stem cells reactivated, so it's like, yes, 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 yes. No, wait a minute. That's strange, okay? Yes, 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 yes. It's like strange to get a no, which is so much more fun, and all of us are going to have so much more fun. I love it. It's true, it's true. E então, por que é que eu estava a dizer que isto é uma empresa de network marketing, mas não parece ser? Porque nos negócios tradicionais, nos negócios normais, as empresas normais de network marketing, que têm xampons, têm suplementos, têm vitaminas, o que é que acontece? A gente vai falando com as pessoas que estão à nossa volta, e nós falamos com 10, e é, não, 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 não. Yes, há uma que diz sim, há uma que diz sim, isto é o normal do network marketing, e assim nós ficamos há muitos anos. Quando nós começámos a promover este produto, começou toda a gente a dizer sim, 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 não, não, não. Tipo, o não era estranho, porque temos tão habituados que é tudo sim, 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 sim. É realmente diferente, por isso é mesmo verdade, é verdade. Yes, everybody wants their stem cells reactivated. Make sure you, if you haven't talked to people yet, you will see what I'm talking about. and you don't have to be very good at talking because the patch does the work. it makes, they feel incredible. You try it and see what I'm telling you. you're going to have the same result when you start calling and going and seeing people, talking to them about reactivating their own stem cells. They love it. They want it, and it's incredible. People that you give samples to, okay, you give them an envelope of samples, they're going to be coming close to running out of their samples and they text you. Are you awake? It's midnight, but I don't have any more patches left and I don't want to get back to my aches and pains. Can you meet me in the middle of the night and give me patches? Yes. I said it happened to give people three samples in the envelopes and the people feel so well that at the night or at the night they were contacting them to ask if they have more products to deliver because they don't want to be able to get back to the pain. That's just happened with me. I gave three samples to a person and she was feeling desperate if I could have it with her because she didn't want to stay there and stay with it and want to continue. It really works. So, you're going to have so much fun start talking about reactivating their stem cells start thinking about who you know all through Portugal and let this start going all the way out into the different countries around Europe that's wide open for all of us. And Mario and Carla know that Jean and I have been to Portugal 27 times. So, we're not afraid. We're going to be coming to Portugal going throughout Europe for your teams. It's going to be a wild ride and we can't wait. Sim, ele está muito interessados mais. Eles já vieram Portugal 27 vezes Portugal. Portanto, eles conhecem bem o país e já estiveram na minha casa e portanto, eles estão muito interessados mais para voltarmos a trabalharmos todos juntos e voltarmos a fazer estas viagens todas por todo lado por o mundo inteiro. Todos juntos. So, I encourage you to just hang on to their coattails and start making it happen so we can all meet in Greece. It's going to be wild. Sim. Então, ele recomenda a todos e nós começamos todos a trabalhar e levámos isto realmente por aí fora e ele está muito interessado em vermos todos recentemente agora na próxima viagem que houver na Grécia que é o máximo de português. Oh, I will say this last thing. Mario and Carla and Gina and myself were so impressed at the convention in Orlando. Say that. And you have to really understand what kind of leaders you have that came all the way from Portugal for every one of you they came to just Yeah, to see what it was and the more that we talked about it the more I introduced Mario to the European leader and saw the potential the more his eyeballs got this big and now they're totally fired up and focused so you've got some incredible friends and Mario and Carla. Sim. O Steve e Gina apresentaram os imensos líderes lá durante a convenção e quando eles estavam a apresentar as pessoas todas nós pensávamos assim wow, isto há tudo para fazer se aquelas pessoas ganham dinheiro nós vamos ficar milionários. Yeah. And then you have an event in October it's in France so I encourage you because this is such a huge opportunity you should go with Mario and Carla to the event in France because there's no one else there's hardly anybody in the business it's a perfect time for you to see the big picture like Mario did so we can have business all through Portugal going throughout Europe and you know when you travel to France you're going to be meeting other people from different countries as you go putting patches on them and that's how you're going to have another international business as well and just like we had a total blast with Mario and Carla when they were here all the way from Portugal in Florida they had a great time with us they had a great time with Onyx we just have fun you're going to have a lot of fun when you go with them because they're just like us they love to have fun so you're going to learn and have a blast you know have a long-term memory of a fantastic event and trip ok so you know what it's been a pleasure like reconnecting tonight and I'm really really excited to be partnered up with every one of you and it's just the beginning thank you Steve so thank you for your trust and Carlo and Mario as well that you trust them and we're super excited because you are the pioneers this is big and we're all just getting started and the journey is going to be worth it thank you thank you go Portugal ok guys can't wait to see you soon again yes yes ok thank you have a great night thank you great great translating thank you então pessoal obrigada a todos estarem aqui eu adoro o Steve e a Gina nós como estamos lá estamos sempre fire up estamos sempre realmente a divertir são umas pessoas incríveis e vocês vão ter a oportunidade de nos conhecerem num evento em França ou também nas férias eles não perdem umas férias nós já tivemos a oportunidade de estar com eles em várias férias de outra empresa que nós trabalhámos juntos e são realmente um casal incrível com um sucesso estrondoso vocês não sei se perceberam mas eles bateram todos os recordes da empresa chegaram em 23 dias ao topo da empresa nenhum network de Marte fez isto em empresa nenhuma eles chegaram aqui em 23 dias e fizeram-nos portanto nós temos aqui líderes incríveis está tudo por fazer eu lembro-me quando estive lá com o Steve mais uma área só anunciar assim Carla está tudo por fazer a empresa tem 18 anos ou 19 anos mas portanto cabe-nos a nós levar este produto ao maior número de casas possíveis e ajudar muitas pessoas com este produto e depois o negócio vai ser uma consequência por mim é tudo obrigado aqui aos meus convidados que estiveram aqui hoje que partilharam comigo incríveis na próxima semana às nove e meia da noite na próxima quarta-feira cá estaremos novamente tragam mais pessoas para que eles ouçam aqui os nossos resultados que fiquem a saber como é que funciona este incrível portanto desejo-lhes um resto de uma ótima semana um beijinho a todos e boas vendas e boas pets deixo-lhe a pôr pets a muita gente tchau pessoal tchau 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 tchau